O jogador Leonardo tinha 41 anos. Ele foi diagnosticado com neurocerticercose no mês passado. A doença é provocada por alimentação infectada. Leonardo estava internado no Hospital da Restauração, em Recife, se tratando dos efeitos neurológicos da doença. A equipe médica do hospital, que atendeu o jogador, concedeu entrevista coletiva, explicando os motivos da morte. Na verdade, ele não teve um certo cuidado, um alto cuidado, por qual motivo eu não estou aqui para analisar nem julgar. Ele não se cuidou de maneira adequada a algumas outras patologias que ele apresentava e que eu me tenho o direito de não ficar revelando a pedido dos familiares. Ele evoluiu dessa maneira. Como causa final, fechamos com falência múltipla de órgãos. Após ter lutado nessas três semanas contra crises convulsivas reentrantes desencadeadas por uma lesão expansiva intracerebral, definida depois como a neurocerticose. O ex-atacante Leonardo é um dos jogadores nascidos no Piauí que conseguiu maior projeção na década de 1990. Ele nasceu em Picos e defendeu as cores do time da cidade entre 1992 e 1994. Depois, começou uma carreira bem sucedida no estado do Pernambuco. Defendeu o Santa Cruz, depois para o Esporte, onde tornou-se um dos maiores artilheiros da história do clube. No esporte, ainda foi campeão estadual três vezes. Leonardo teve passagens por times como Vasco da Gama, Palmeiras e Corinthians. Pelo timão, ainda disputou a Libertadores da América. A família ainda não divulgou onde será o sepultamento do ex-jogador.